Para agradecer, somente para dar-te graças Pois não tenho outras palavras em descer Graças a Deus, eu te feito chorar Por ser um mal agradecido Por não ter te oberecido Mesmo assim me tens amado Mesmo assim me tens chamado Mesmo assim me tens chamado Mesmo assim me tens amado Quero te abraçar Graças, Pai, por armar-me numa cruz Com amor incomparável em teu filho Jesus Graças, Pai, por todo e vontade Muita força e amizade Tu és um pai real, não real Graças, Pai, pelos pequenos e belos detalhes Por cada coisa, por cada coisa que lhe eras Por cada coisa que lhe eras Mais que isso, graças, Pai Muita força e amizade Muita força e amizade Que eu te louvai Graças a Deus O amor e o amor O amor e o amor Para o meu E o meu filho Jesus Graças a Deus O amor e a vontade Tanta força e amizade Perdi louvar Meus céus, Pai Meus dores e alegrias Por que estás eu te lavo sempre Com o teu grande amor Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Nascimento